E aí galera, tudo bem? Sou o Elvis aí, o André Mais um episódio aí do História em Casa Primeiro de tudo, pedir desculpa aí pelos erros do último episódio Afinal de contas, estamos começando aí E hoje dando continuidade ao assunto lá de epidemias Vamos dar uma analisada aí nas epidemias ao longo da história do Brasil Antes, vamos guardar as coisas aqui, né? Da Maria, dar uma organizada aqui Sabe como é que é, né? Hoje também é dia de lavar roupa, estender roupa Sofia tá dormindo ali ainda Maria que sempre tá acompanhando as gravações aqui Que loucura aqui, rapaz Meio de tudo, aproveitar aí que a gente No último episódio, a gente analisou aí As grandes epidemias ao longo da história E hoje vamos comentar um pouco mais sobre as epidemias aí Ao longo da história do Brasil Essas epidemias, que além, é claro, das doenças Que já existiam entre os índios aqui A gente pode atribuir a disseminação de muitas doenças Por conta aí da presença dos próprios europeus, portugueses Que chegaram aqui Trazendo doenças para as quais os indígenas Não tinham nenhum tipo de defesa natural E consequentemente disseminando aí Uma série de doenças E que levou a grande mortandade de indígenas Além dos próprios colonos Que no contato com os indígenas Acabavam promovendo essa disseminação de doenças É bom lembrar dos próprios jesuítas Que acabavam disseminando doenças E os indígenas não tinham nenhum tipo de defesa Então com isso, muitos aí mortos Tanto pela violência De uma situação aí de escravidão indígena Algo do tipo Mas o próprio contexto também De uma guerra biológica, digamos assim Que se desenvolveu Nesse contato do europeu com o americano Com o povo aí indígena E aqui na história brasileira A gente tem uma grande importância também Atribuída a varíola Que é uma das principais doenças Uma das doenças que mais devastou A população brasileira, por exemplo Ao longo da sua história A gente pode associar a varíola Não só com esse contexto Da chegada de europeus para cá Nesse momento aí do descobrimento Da expansão marítima comercial europeia Mas também ao longo aí Do próprio contexto do tráfico legreiro De toda essa situação que envolve A chegada de milhares de pessoas Na condição de escravos aqui Ou mesmo, né? Os imigrantes posteriormente A gente associa também a varíola E aquela chamada bexiga E a varíola que marca a história do Brasil Durante o período joanino No século XIX No contexto, né? De aumento dos contatos comerciais Entre Portugal e especificamente O Brasil, né? E a Inglaterra Ao longo aí do período joanino Da transferência da corte portuguesa Para o Brasil De 1808 a 1821 Com o Dom João VI Com a Carlota Joaquina Com a Dona Maria I Louca E a Dona Maria aí Também vindo aqui pro Brasil Então, com isso A chegada de mais e mais navios Leva então A disseminação dessa doença Cada vez mais É bom lembrar também Que ao longo do primeiro reinado E do período regencial E do próprio segundo reinado O Brasil independente Também é marcado Por várias doenças E mais especificamente A varíola Também acaba tendo Um peso muito importante A tese de a gente For colocar aí Esse contexto, né? Da chegada de mais e mais Navios vindos da África Ainda mais no momento Que a Inglaterra e o Brasil Começam a cada vez mais Coibir o tráfico negreiro Aumenta a chegada de escravos Ainda mais com essa possibilidade Do tráfico negreiro ser limitado Coisa que vai acontecer Aos poucos Em 1845 Aquele Bill Aberding Que a Inglaterra Começa a prender navios negreiros Como também O próprio postura oficial Do Brasil em 1850 Com a lei Eusebio de Queiroz Em que o governo brasileiro Proíbe o tráfico Intercontinental De escravos Lembra o tráfico Intercontinental Entre a África E a América O tráfico interregional Aqui interno No Brasil Continuou rolando Vou colocar uma roupa Lavar aqui E aproveitar também Já que a gente está Em história em casa Maria já deu uma deitadinha Aqui, né Maria? Maria está acompanhando tudo Já está sabendo tudo Está manjando pra caramba Sofia está dormindo ainda Não acordou? Já já vou acordar Até porque tem uma louça enorme Para lavar Para lavar uma roupinha Que afinal de contas Essa quarentena aí Está dando tempo De colocar a casa em dia De colocar a ordem Nessa bagunça Nossa, essa casa Esses dias estava uma bagunça E o que é interessante É a gente sempre associar Essa disseminação de doenças Com a disseminação também De pessoas Tanto conteúdos Que a gente tem lá No século XIV Da peste negra Da peste bobônica Vem muito aí De navios Que vinham do oriente Da peste para a Europa Por sinal Não vamos nem falar mal Nem nada Mas Do oriente Geralmente Que vem essas doenças Se a gente for pegar Por exemplo O caso Do próprio coronavírus A imigração de pessoas A imigração do ser humano Que a história da humanidade Está ligada Na história da imigração humana Também tem muito a ver Com a disseminação Dessas doenças Entre a humanidade Então A história da humanidade Também é uma história Da doença Se for pensar Da transmissão de doenças O momento do início Da república A gente for pegar Aquela república oligárquica A república Do café com leite Também Não sei se você lembra Lá do governo Do Rodrigues Alves De 1902 a 1906 Foi um governo Marcado pelo amplo Combate dessas doenças Por sinal Nesse momento O Rio de Janeiro Que era a capital federal Era uma cidade Que era extremamente suja Uma cidade Que era considerada Vetor de doença Sem falar da arquitetura Marcada Ainda por um aspecto Bem colonial Digamos assim Com ruas pequenas Com becos Com falta de esgoto De saneamento básico Então tudo isso Que levava Ao aumento De disseminação De doenças Principalmente Entre as camadas Mais Que precisava ser uma cidade Mais Digamos Fazendo jus A sua condição De capital federal De capital mundial Com isso então Tanto o prefeito Do Rio de Janeiro Pereira Passos Quanto o presidente Rodrigues Alves Vão desenvolver um processo Então de saneamento Do Rio de Janeiro Além da destruição De cortiços Que leva os dois A ficarem conhecidos Como prefeito E presidente Bota abaixo De bota abaixo Destruir lá O cortiço Nós temos que O processo também De combate Forte a doenças Que marcavam o Rio de Janeiro Nesse momento Além da varíola Tínhamos também A peste bubônica Febre amarela Dengo Rubéola E nesse momento O governo vai contar Com o apoio De grandes médicos Da história brasileira Como Oswaldo Cruz Que vai tentar Desenvolver um processo De erradicação da varíola Numa campanha De vacinação obrigatória Lembrando que Essa campanha De vacinação obrigatória Ela vai acabar Provocando uma reação Popular Que a população Não entendeu muito bem Essa história De vacinar De injetar o vírus De repente No corpo da pessoa Para criar Essa imunidade Na pessoa O que levou Muita gente A achar que isso Caiu aqui Foi mal Que o governo Estaria atacando Sua própria população E uma coisa Muito relevante Também para a gente Em termos da varíola Como já falei anteriormente Conhecida como Bixiga popularmente Ela pode aparecer Para a gente Na literatura também Até vocês lembram De Capitães da Areia De Jorge Amado Molecada do Trapicho Lá Também tendo que Sobreviver A uma disseminação De varíola Cidades portuárias Como Rio de Janeiro Como também Salvador São regiões Que geralmente Afetadas Pela disseminação De doenças Pelo contato direto Também com estrangeiros A varíola Da campanha de vacinação Obrigatória da varíola Levou a população A se revoltar Naquilo que ficou conhecido Como a revolta da vacina Até que é meio esquisito Porque semanticamente Se for ver O ideal seria A revolta Contra a vacina Porque quando se fala Revolta da vacina Dá a entender Que eles estão se revoltando Que eles querem ser vacinados E na verdade Não era essa a ideia No caso Eles estão se revoltando Contra a vacina Contra a violência Dos agentes sanitários Que vão desenvolver medidas extremas Para tentar erradicar a varíola Não que justifique É claro E essa revolta da vacina Que foi marcada Por confrontos Entre a população E as tropas Do governo Os representantes Do governo E é interessante Que indiretamente O próprio governo Meio que Municiou Deu munição Para essa revolta Porque a cidade Do Rio de Janeiro Inteiro Se encontrava Em reforma urbana Então o que tinha De pedaço de pau De pedra De tijolo Para a população Tacar nos agentes Do governo Estava escrito Foi uma loucura Eu nem ia entrar Nesse assunto É claro Mas revolta a vacina Nos tempos atuais De movimento Antivacinal O negócio está feio Pelo amor de Deus Mas é isso aí Pouquinho depois O Brasil Assim como várias Outras nações Foi assolado Pela chamada Gripe espanhola É o vírus Da influenza É gripe Só que essa versão Digamos assim Da gripe Matou muita gente Vou colocar aqui Um amaciante Para lavar essa roupa E a gripe espanhola Que pode ser associada Também A própria Primeira Guerra Mundial A circulação De pessoas No momento Da Primeira Guerra Mundial Que também ajudou A disseminar Esse vírus Até Alguns historiadores Alguns cientistas Apontam aí Talvez A entrada Dos Estados Unidos Na guerra A partir de 1917 O que levou A disseminação Dessa gripe Entre os soldados Lá na Europa E também Aqueles que voltavam Do fronte de batalha Muito interessante Que ficou conhecida Como gripe espanhola Segundo uma das versões Por conta aí De que a imprensa Espanhola Nesse momento Divulgava Bastante notícias Uma grande quantidade De mortes Então Vitimados Pela doença Mas O fato mais interessante E a maior ironia Do destino Aquele presidente Rodrigues Alves Que tanto tinha combatido Lá a varíola No seu governo Combatido várias outras doenças Lá De 1902 A 1906 Ele tinha acabado De se reeleger Em 1917 Quando a gripe espanhola Então se desenvolve Aqui no Brasil Entre 1917 1918 E 1919 Rodrigues Alves Se reelege Se reelege em 1917 Para 1918 Só que ele é uma das Grandes vítimas Famosas aí Ele é eleito Mas morre Vitimado pela doença E não toma posse Quem acaba tomando posse É o vice dele Delfim Moreira Que por sinal Delfim ao governo dele Além da gripe espanhola A história do Brasil Também ficou marcada Por outras doenças Como a poliomielite Que marcou muito aqui As décadas de 1940 E 1950 No Brasil Até durante o governo Do Estado Novo A ditadura Do Getúlio Vargas De 1937 A 1945 O Brasil foi marcado Por uma grande epidemia De poliomielite Uma das vítimas famosas Foi o próprio filho De Getúlio Vargas Também chamado Getúlio Vargas E a maior epidemia Mesmo De poliomielite Vai ocorrer Durante as décadas De 1950 E 1960 O controle da doença Começa a se desenvolver A partir de 1960 Na década de 1960 Com o desenvolvimento Das vacinas Sabin E considerada erradicada Aqui do Brasil Uma outra doença Também marcante Na história brasileira É a meningite Que durante o período Da ditadura Militar brasileira De 1964 A 1985 O governo Que era uma ditadura Acabou limitando Então o acesso Aos dados Sobre a doença Então o que acabou Também aí Mascarando De certa forma Grande parte Da situação drástica Que se encontrava O Brasil Em relação A meningite Em 1980 O Brasil Assim como Várias outras nações Do mundo afora Ficou marcado Pela disseminação Da AIDS Que é uma epidemia Que matou Muita gente Já e continua Matando Ainda mais Entre a população Jovem E a população Idosa Também Uma das coisas Relevantes Em relação Ao combate A AIDS É o desenvolvimento Do SUS Que muita gente Critica Hoje em dia Mas temos Que defender o SUS Para você Que está acompanhando Todo esse processo De combate Ao coronavírus Aproveitar E pegar Um cafezinho Ali Não sei se vocês Tomam café Mas Café gostoso Também Para dar uma acordada Para ficar esperto Tomar um cafezinho Aqui gente Cuidado para não Queimar a boca Claro Sol está quente Está gostoso Está brilhando Além dessas doenças Citadas Também o Brasil É muito marcado Por doenças Sazonais Ou epidêmicas Sazonais Muito relacionadas Também a mosquitos É o caso Lá do Aedes aegypti O caso de febre amarela De dengue Que também marca A história do Brasil E de países Tropicais De terceiro mundo Em 1955 O mosquito É considerado Erradicado Mas ele volta Com força Já na década De 1960 Febre amarela De dengue Outras doenças Também marcam A história brasileira Como cólera Que também Provoca uma grande Quantidade de mortes Principalmente Comunidades mais carentes De baixa condição social Onde não há Esgoto Saneamento Adequado E é isso aí galera Vou terminar aqui Meu café Espero que vocês tenham gostado Do comentário Hoje sobre As epidemias Só mais um comentário Que a gente faz Aqui na história em casa Que a história está em casa E Não deixa aí De se inscrever no canal Não deixa também De dar um joinha Aí E dar uma olhada Lá também No Instagram No Facebook Que estamos presentes Todas as mídias É isso aí galera Valeu A história em casa Deixa eu colocar Essa roupa aqui Para lavar E acordar a Sofia Que ela tem uma louça enorme Para lavar Valeu gente Até mais Tchau 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 Obrigado.